Saudações amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo do blog do Chiquito, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito, aqui do canal do blog do Chiquito no YouTube. E o assunto de hoje, deste vídeo aqui, mais uma vez, é aerógrafo, é manutenção de aerógrafo. Recebi aqui uma caixinha, temos alguns aerógrafos aqui dentro, isso aqui foi enviado por seguidor para a gente fazer uma manutenção, fazer uma checagem, eu vou fazer isso tudo em vídeo para vocês acompanharem também. Então hoje a gente vai fazer mais uma sessão aí de manutenção de aerógrafos. Antes de começar, já deixa seu like aqui, depois você esquece, te conheço, você é cabeça de vento, deixa seu like, se inscreve no canal, vira membro, vira padrinho, ajuda o blog do Chiquito a fazer mais conteúdo como esse. Fechou? Então bora lá. Mas antes, solta uma vinheta aí YouTube. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens como acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se barra blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5,00. O link está na descrição. Então bora lá pessoal, vamos começar mais um vídeo de hoje. Hoje vamos por essa caixinha foi mandada por seguidor do canal. Eu dei uma abridinha rápida, não sei o que tem aqui dentro. Vamos ver o que temos aqui dentro. Ele me mandou alguns aeróbicos. Então nós temos aqui um Tamiya HG. De terceira geração. Um dos meus aeróbicos favoritos. E ele mandou aqui um recadinho. E no botão. O gatilho não está legal. E aí, rapaz. Vamos ver o que está acontecendo. um pouco o gatinho recebemos também um chinesinho genérico parece muito Steola BC é um BC61 limpeza deve estar com agulha 05 e o outro aqui que a gente recebeu geral limpeza também é outra erógrafa genérico que nós temos aqui ainda temos mais um monte de agulha tampinha tem aqui um filheiro ovo ferramentinhas tem um gatilho tem uma culatra tem um mordente tem um lingote tem algumas coisas aqui e algum desses aerógrafos deve estar faltando peça estão aqui o que mais temos aqui é mais um Kinder Ovo temos uma a válvula de engate rápido temos um pivô um nip de mangueira e mais correntes diversos e isso aqui eu não faço a menor ideia do que seja nem eu nem o cara que tá escrito aqui ó o que é isso temos mais um gatilho e só então nós temos aqui três aerógrafos dois para limpeza e manutenção geral e o da Tamiya tá o botãozinho travado vamos nos concentrar no Tamiya hoje eu sei que a gente tem um vídeo bem bem parecido com esse bem recente mas vocês podem ver que é uma dúvida recorrente agora o problema é o seguinte eu recebi um Tamiya sem válvula e aqui dentro tem alguma válvula de Tamiya também não ué curiosamente não tem válvula em nenhum dos aerógrafos e agora produção faz manutenção em aerógrafo sem válvula como? vamos nos concentrar no Tamiya né então eu vou pegar aqui eu tenho uma válvula de um HG terceira geração qualquer válvula aqui de HG de outras gerações funcionaria as outras válvulas são iguais entre eles mas eu vou usar a minha válvula de terceira geração alô quando vocês forem mandar álcool aqui por favor mandem com válvula esse aqui deu sorte que eu tenho uma válvula igual né o botão funciona né o gatilho tá aqui mas a agulha está travada não parece que tá funcionando bem parece que fosse só o problema aqui do limitador de curso o gatilho parece que está bom com alguma folga aqui no lingote dele mas uma coisinha aqui assim ó não é um problema de montagem os Tamiyas não costumam ter também não os Tamiyas eles têm isso aqui bem justinho vamos testar o bicho aqui vamos ver se ele apresenta algum outro sintoma o ar tá saindo bem vamos pegar um tinerzinho aqui comum o aerógrafo aparentemente está legal está bacana rodar está traçando legal o aerógrafo aparentemente o aerógrafo aparentemente está funcionando bem vou dar uma desmontada nas principais peças aqui e ver se ele está com alguma coisa mal montada vamos usar o aerógrafo aparentemente vamos desmontar vou fazer uma checagem das peças tem alguma coisa esquisita nessa parte de trás aqui do aerógrafo isso pode estar ocasionando aqui o funcionamento errático do aerógrafo também estou identificando aqui muita sujeira lá dentro tem alguma coisa 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 Então o que eu vou fazer com esse aeróbico, ele está precisando de fato de uma limpeza, vou desmontar ele e vou fazer um pouco de ultrassom nele aqui na minha alcuba ultrassônica simplinha, eu acho que eu não tinha feito vídeo dela para vocês ainda, é uma aquisição recente aqui do Aliexpress, a gente já aproveita para fazer um review dela, é uma uma tuba ultrassônica bem simplinha, a pilha então ela não tem fonte de alimentação, é uma fonte é um ultrassom legal para você usar inclusive com tiner, aquelas ultrassônicas que vão na tomada a gente não recomenda usar com tiner, por causa da combinação faísque tiner, mas essa daqui é a pilha, o risco é baixo, é que não são bem legal aí no microfone, é que eu não ouvia, então eu vou desmontar, vou desmontar essas peças aqui e vou deixar um pouquinho na ultrassônica para ele dar uma amolecida na sujeira, sair essa agulha aqui que tá travada, a gente coloca ela aqui, vamos fazer uma seçãozinha de cuba, a gente não pode fazer muito, tá, porque este aerógrafo, ele possui algumas vedações, algumas vedações de borracha, é uma borracha de excelente qualidade, se as borrachas que estiverem aqui ainda forem as borrachas originais da Tamiya ou da Ivatolim, que é a fabricante desse aerógrafo E vamos tirar toda a delicadeza A gente pratica até se tem algo mais pesado aqui dentro, vamos pegar, eu tenho uma agulha aqui para limpeza mas olha aqui, uma de quente uma porra de sujeira aqui dentro vamos fazer uns 10 minutos de de cuba, para dar uma amolecida nisso aqui também para a gente não sacrificar muito as borrachas do aerógrafo as peças do aerógrafo virou lá dentro 20 minutos depois passou uns 10 minutos aqui batendo no ultrassom e eu já vou tirar, eu não quero sobrecarregar as borrachas do aerógrafo então vamos começar a puxar as peças aqui de dentro e agora a gente precisa fazer uma limpeza mecânica e ver por exemplo porque que essa peça ainda não soltou deslizou para fora já temos aí um bom resultado do ultrassom agora a gente precisa ter cuidado de tirar todo o excesso de cinta que está desprendido aqui dentro o ultrassom já deu uma bela de uma limpada agora a gente tem que tirar os excessos depois a gente vai tirar os nossos bons e velhos amigos cotonetes olha quanta tinta tem aqui porra, tudo isso? agora a gente tem que fazer esse processo é parar de sair o cotonete suja aqui dentro e não está vindo mais curtinho mas tem ó, tem borra aqui dentro ainda também eu vou limpar um pouquinho aqui na parte de trás a limpeza dessa parte de trás aqui ela não é vital como a capacidade dianteira mas ela garante um bom funcionamento do aerógrafo bastante sujeira vazou bastante tinta aqui por trás o ultrassom ele desprende a tinta das paredes do aerógrafo mas para ele fazer o efeito de diluir essa tinta e arrancar tudo ele precisaria ficar muito tempo isso não é muito saudável para o aerógrafo tem bastante tinta aqui para trás isso pode significar algum problema no aerógrafo de vedação na gacheta o que é raro de acontecer nesses aerógrafos não é muito comum dar problema de gacheta nesses aerógrafos de arquitetura japonesa tem gente que passa anos, décadas com um aerógrafo desse e nem sabe que ele tem essa vedação lá dentro a tinta pode ter vazado mesmo por descuido na hora de operar a tinta ou ter tirado a agulha do aerógrafo ou ter tirado a agulha do aerógrafo com um aerógrafo não completamente limpo e aqui a pulata da arógrafo para a gente ver se não está saindo mais mesmo na borra saindo mais um pouquinho e aqui a gente pode ir repetindo esse processo aqui ó com a própria agulha do aerógrafo esse processo vem limpando as paredes internas do aerógrafo, da vedação, e vai tirando sujeiro encrustado, às vezes você não precisa nem de uma ferramenta específica para isso, você pode usar a própria agulha do seu aerógrafo, a gente vai repetindo isso até não vir mais nada, podemos passar os ferrinhos com ou sem escova, as coisinhas são legais às vezes para tirar uma borra, alguma coisa assim, bastante sujeiro, olhando aqui para a cavidade interna, tá vendo ó, a gente consegue ver que o caminho está livre para ele continuar dentro, o caminho ele está livre, vou deixar mais um pouco de molho, mais uns 10 minutinhos, só para garantir, mas antes de cortar o vídeo, quero ver como está a situação disso aqui, aparentemente a agulha está encrustando bem dele, peguei a agulha da pincultura, aparentemente não tem sujeira nenhuma aqui, então tá, resolvemos uma parte do problema, vamos deixar um pouco mais de molho ali, para garantir que a sujeira toda ali, saia daquele aeróbico, vou deixar ele mais um pouquinho, no ultrassom, bater mais um pouquinho, para tirar o restinho das borras que tem, daqui a pouco a gente vai, bora lá, liga a barulheira aí, bom, vamos lá, terminar de bateria ali, tá, um pouquinho de pão, ficou uns 20 minutos agora, vamos tirar tudo das peças, vamos fazer uma última checagem, ver se está tudo linduinho, ainda tem algumas coisinhas para tirar aqui, você já o botonete, a gente conseguiu desprender, mas bastante, calotas de tinta dentro dele, fica bem, desobstruído, com certeza já está em boas condições de uso, eu vou remontar o aeróbico, e vou fazer os peças, para funcionar, e ver se ele traça bem, então vamos lá, vamos remontar a criança, e ver se não Только, eu vou só ir no cuântario na so future, eu vou sair do meu vídeo, eu vou Unterschiede com os neles, eu vou deixar essa bordo aqui, nós temos o que está aqui, bom. Eu tinha o tempo de teatro, melhor que está aqui quando não tem mais poder, Legenda Adriana Zanotto 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 então o seguidor aqui o cliente colocou um outro pivô que entrou lá dentro funcionou só que ele não tá dando o encaixe preciso encaixe exato e pegar aqui ó a minha AKG de uma geração anterior aí sim a gente tem a peça igual a que a pessoa colocou aqui igual não digo mas é bem parecido vamos ver também é de chanfro né então ela tem ela tem um sistema de chanfro mas não me parece ser uma peça original da Tamiya eu acho que simplesmente colocar um pivô qualquer aqui dentro esse aqui é o HG terceira geração do cliente vou colocar o meu conjunto aqui no meu aerógrafo de pivô você repara ele já vem tudo tudo pronto já vem com tudo o lingote pronto só precisa pôr o gatilho do cliente e automaticamente consigo tensionar bem a mola e automaticamente a zona morta do gatilho o gatilho morre o gatilho tá todo funcional vamos pôr o conjunto do cliente que veio do terceira geração ou melhor antes de pôr o que veio a gente pode colocar um conjunto original da Tamiya o conjunto original da Tamiya não vai servir também porque eu não tenho o pino lá dentro para travar nesse chanfro que segura a peça no lugar é o mesmo pino que teria para segurar esse chanfro aqui que não tem por isso que o pivô gira lá dentro mas só para a gente fazer fazer um teste a gente coloca vou colocar o lingote para dentro é difícil pôr o lingote porque o lingote aqui do gatilho é o original do HG terceira geração com a peça original da Tamiya eu tenho uma sensibilidade maior só que aqui atrás também gira em falso gira em falso gira todo o conjunto não deveria senão não consigo pôr e tirar a agulha muito provavelmente esse pivô veio de algum aerógrafo doador de peça mas que não é uma peça genuína tá aqui ó eu achei o pivô de onde é é o pivô de um aerógrafo chinês e ainda rolou um trabalho aqui de desbaste tá vendo que tem um desbaste na lateral muito provavelmente isso daqui foi feito na tentativa do pivô encaixar na lingueta mas aparentemente não deu certo então o resultado disso tudo é um uso inadequado de uma peça né foi usado aí um pivô de um aerógrafo chinês mas não façam isso tá porque vocês verem que a gente perde a regulagem original do aerógrafo o aerógrafo tá novinho tá e alguém improvisou uma peça você você perdeu um pouco da sensibilidade o aerógrafo funciona mas você perdeu aí uma parte da eficiência do aerógrafo talvez teria sido melhor já que vai improvisar ter tentado né o conjunto inteiro mas aqui o conjunto chinês não entra aqui atrás tá vendo as coisas parecem ser ser semelhantes parecem iguais mas não são não são é verdade mesmo se a gente estivesse tratando de um Ivata o aerógrafo da Tamiya é feito pela Ivata é feito pelo Olympus eles têm medidas semelhantes mas tem alterações não é exatamente o mesmo produto o design o desenho a arquitetura do aerógrafo da Tamiya ele tem uma arquitetura bastante proprietária a a configuração ele pertence da Tamiya a Tamiya só não fabrica ele fabrica são é empresa especializada para eles né então por isso que dá a ficar ficar essa folga fica essa folga e fica um uma peça solta né uma peça uma peça boba vamos lá vou vou montar como veio vou fazer vou fazer o teste dele aqui esse aqui é o conjunto que veio né ele até que regula bem mas ele fica aqui com a parte de trás meio bobo e até que depois que a gente limpou bem ele regulou ele bem ele deu uma acertada é legal no no fit dele tá 100% perfeito não tá que além dessa peça aqui tá solta tá girando em falso o gatilho está muito sensível ele tá muito mole porque falta um pouco de tensão aqui tá a altura do pivô é diferente tá vendo deixa eu mostrar aqui para vocês aqui no apoio da mola o apoio da mola do Tamiya é mais longo e o chinês é mais curto então a da Tamiya dá mais tensão na mola deixa a mola mais dura tem gente que gosta de gatilho mole gosta de trabalhar com gatilho mole o que que você faz você solta ele aqui tá essa peça ela não é simplesmente para prender esse conjunto traseiro todo aqui na peça ela também é uma regulagem você gosta do gatilho molinho você vem solta ele aqui você não vai até o final deixa essa peça livre aqui só que aqui eu perco essa regulagem se eu não for até o final o gatilho começa a ter Zona Morta ele começa a parar no meio do caminho como eu perdi alguns milímetros de mola eu preciso deixar sempre no talo e ainda assim a mola tá super levinha mas tudo bem tudo bem vamos pôr o lixo para funcionar ficar difícil de prender a agulha porque isso aqui gira em falso para segurar aqui dentro puxar não tá muito legal vou dar uma ordem aqui na mesa para a gente fazer uma um teste de uso vou botar esse aeróbio aqui para rodar bom deu uma geral aqui na bancada e agora a gente vai fazer teste prático do aerógrafo então tô aqui com a pranchetinha tô com o aerógrafo aqui montado o aerógrafo do armengo tá com o pivô improvisado com a válvula de um outro HG3 eu já fiz aqui uns tracinhos preliminares eu vou fazer o teste então primeira coisa é que o o aerógrafo ele ainda traça ele ainda funciona bem ele tá bem delicado ele tá com um traço legal mas não muito fino não muito fino eu não sei exatamente por que o aerógrafo não tá fazendo um traço tão fino como ele deveria fazer o HG3 mesmo sendo agulha 03 ele tem um traço ele consegue fazer um traço bem legal o traço mínimo dele o traço mínimo dele ainda tá bom mas daria para ser melhor fazendo uma checagem visual da agulha vou tentar mostrar o visual da agulha para vocês agulha de forma alguma parece estar torta bem legal de fato não tenho nada desviando do traço e o jato tá sendo bem redondinho mas assim de maneira geral não está um aerógrafo ruim ele não tá dando over spray ele gosta um pouquinho os tamias os tamias eles tem uma natureza levemente guspidor assim como os vivatas devido ao a arquitetura do pivô da válvula e tudo mais e esse aqui por estar com um pivô improvisado e a mola não tá tensionado ele bem ele tá tendo uma tendência um pouquinho maior de guspir mas se a gente fizer o fechamento direitinho da agulha ele não tá guspindo então assim apesar do do improviso ali da peça adaptada ele tá funcionando bem e ainda é um excelente aerógrafo e eu acho que a falta de traço dele pode ser não é um traço razoável mas pode ser reflexo do pivô adaptado e eu tenho ainda um pequeno mas existente aqui zona morta uma zona aqui o gatilho funciona mas não aciona nada isso pode estar gerando aí como reflexo uma perda de traço mas o aerógrafo tá muito longe de estar condenado lembrando esse teste eu faço sempre com tinta duco tinta duco brilhante aqui para tinta correr bem ela tá bem ela tá bem diluída inclusive justamente para ver esses laços de fluxo de vedação e tudo mais o aerógrafo tá bem o aerógrafo tá bem vedado não tá fazendo bolha não tá escorrendo nada a sensibilidade do gatilho por falta de pressão na mola ali é trabalhável não é nada que descarte o aerógrafo é um aerógrafo aí que tem tem uma vida útil para muitos anos ainda mesmo com o pivô improvisado mas é evidente tá não posso deixar de falar que aí o improviso do pivô ali do atuador tá gerando uma perda de eficiência baixa uma perda de eficiência baixa o aerógrafo tá trabalhando dentro de um range legal ele ainda é um excelente aerógrafo mas ele poderia estar melhor ele poderia estar com o gatilho mais sensível ela também é um aerógrafo bastante responsivo bastante sensível e tá atrapalhando um pouquinho no traço dele podia estar traçando um pouquinho mais fino se ele tivesse com o atuador certo mas fechou descobrimos qual que era o problema não tem muita solução a solução o ideal o ideal seria arrumar o pivô para ele mas é difícil de arrumar não é uma coisa assim você entra no ebay e sai comprando é complicado e acho que o aerógrafo tá bom tá funcionando bem vai gerar boas pinturas ainda ainda é um excelente equipamento tá super utilizado nesse vídeo eu vou ficar por aqui vou produzir um outro vídeo a respeito dos outros aerógrafos que eram na caixa para remontar ali ver o que que salva de cada um o importante é que salvamos o vitamina que era o mais importante é o chodózinho da coleção do cara tá acertado tá o mais regulado possível não vou tentar tensionar essa mola o pivô inadequado mas eu vou sugerir o seguidor é a gente ir atrás de um pivô novo e deixar esse esse aerógrafo 100% porque ele tá novinho ele tá zerado o bico tá ótimo a agulha tá ótima né agora o que quebrou o pivô né o que quebrou aqui o o atuador do aerógrafo muito provavelmente é desmonte muito provavelmente é alguém travou no alicate aqui atrás alguém veio travar ele aqui no alicate aqui atrás e quebrou a rosquinha dele então além de tudo serve de aviso né cuidado ao usarem alicates ou ferramentas mais pesadas mais fortes nos aerógrafos geralmente não precisa já tem um alicate pequenininho aqui para tirar uma pecinha ou outra e ferramentas que vem no próprio aerógrafo também e é uma pena né uma alicatada aqui tirou pontos de um excelente aerógrafo que pena então tá então os outros ficam para o próximo vídeo aí dessa série de manutenções de aerógrafo se você é seguidor do canal membro padrinho ou simplesmente assiste o blog do Chiquito tá com aerógrafo parado aí quer ganhar uma manutenção uma revisão de repente uma troca de peça aí vem falar com o Chiquito procura a gente aqui o WhatsApp do Chiquito tá aqui na descrição do vídeo de repente a gente consegue te ajudar e ainda seu aerógrafo vira um vídeo aqui do canal combinado? e se você gosta do conteúdo aqui do blog do Chiquito plástico modelismo aerografia manutenção de aerógrafo e tudo mais convido você a virar um padrinho do blog do Chiquito sobe aqui ou apoia-se é só você acessar o apoia.se barra blog do Chiquito campanha a partir de 5 reais você vai receber uma série de vantagens olha tem grupo exclusivo do WhatsApp workshop desconto nas empresas parceiras do blog do Chiquito vídeos em primeira mão exclusivos então padrinho assistiu esse vídeo aqui muito tempo antes dele ir ao ar conteúdo exclusivo enfim um monte de coisa bacana para você virar padrinho do blog do Chiquito e você ainda ajuda na manutenção do canal para a gente fazer mais vídeos como esse aqui então venha ser um padrinho do blog do Chiquito Chiquitão agradece a todos os padrinhos do blog do Chiquito também não esquece deixa seu like se inscreve no canal comenta aqui faz algum comentário faz alguma pergunta alguma crítica alguma sugestão interaja com o vídeo do blog do Chiquito Chiquito e todos os outros criadores de conteúdo do nosso YouTube de Deus acho que eu falei tudo vou encerrar por aqui nos vemos no próximo vídeo beijo YouTube vamos embora tchau tchau